E aí galera, beleza? Eu sou Raí e tá começando mais um vídeo culinária no meu canal. E hoje eu recebo vocês um vídeo culinária e a receita de hoje será a pizza. E pra essa pizza você vai precisar dos ingredientes. Um ovo, uma xícara de trigo, uma pitada de sal, duas colheres de sopa de manteiga, uma colher de sopa de fermento em pó e meia xícara de leite. Então vamos começar com o ovo na vasilha. Vamos pôr o leite. O sal. O fermento. Não, é, o fermento. A manteiga. E agora você vai dar uma mexida pra depois você pôr o trigo. E agora nós vamos despejando o trigo aos poucos e mexendo. Então galera, a massa vai ficar bem homogênea, nem tão dura e nem tão mole. E agora você vai despejar na vasilha, nessa forma aqui, untada. Lembrando que eu untei assim, com manteiga e depois joguei o trigo e espalhei. E agora eu vou jogar. Aí nós vamos despejando aos poucos. E vamos espalhar ela aqui com a colher. Então galera, depois de bem espalhado assim, você vai levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Então galera, agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. E vamos deixar assando por volta de uns 15, 20 minutinhos aqui. Ou então até começar a dourar por cima, aí pra você tirar. Bem assadinho assim, você vai pegar o recheio. E o recheio que eu vou fazer aqui vai ser de presunto, mussarela e frango. Pra isso você vai precisar de milho, uma lata de milho com o topão. Pouco de frango desfiado. Presunto ralado, mussarela ralada. Tomate. Cebola do mal dela. E o extrato de tomate. Primeiro nós vamos pôr o extrato de tomate. Aqui nela. Pode pôr o recheio da sua preferência. E põe o tanto de extrato de tomate que você quiser. Então galera, depois de pôr o extrato de tomate. Vamos jogar um pouco de mussarela ralada. Então, depois de pôr a mussarela um pouco, vamos jogar o presunto. Pode preencher bastante, vai ficar bem gostoso. Pronto. Então, depois de pôr o presunto, vamos jogar o frango. Então, depois de pôr o frango, vamos jogar um pouco de milho. Bem espalhadinho. Pronto. E agora, vamos jogar o queijo por cima. Então, agora vamos pôr o tomate aqui. Pra enfeitar. E agora, com a cebola. Então, galera, depois de finalizado, ficou desse jeito aqui. E agora, vamos levar ao forno. Só pra derreter o queijo. Tá vendo? Então, galera, ficou desse jeito aqui. Vamos provar pra ver se ficou bom. Galera, ficou muito gostoso. Eu recomendo a vocês fazer muito com a sua casa. Ela ficou massinha. E vocês podem fazer do recheio que vocês quiserem. Então, se você gostou do vídeo, deixe o like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E ative a notificação pra não perder nenhum vídeo. E fui! E ative a notificação pra não perder nenhum vídeo. E ative a notificação pra não perder nenhum vídeo. E ative a notificação pra não perder nenhum vídeo. Obrigado.